Novamente estou aqui com o Ney Cocão, ele que organizou aí o jogo entre literanos de Pozalegre e Ligadora. Eu achei, inclusive, o resultado muito bom para Ligadora, porque o time lá é muito forte, certo? Tem bons jogadores, né? Que vem já de times profissionais. Eu acho que nós fizemos bem. Até que foi uma vitória. Perdemos 2x1, mas eu acho que a derrota foi uma vitória, porque perder para eles 2x1 foi muito bom. O time nosso é muito bom. Cara, eu até acho que eles se desmagam em mim. O time nosso é muito bom, viu? Então, eu não acho que existe aí derrota não. Isso não foi uma derrota para nós. Foi uma vitória, né? Doutor Gorgir, eu não gostei de perder. Eu não jogo para perder. E o time nosso é um time para frente. A falta do Cigão, do Du, a falta dos elementos no meio do campo foi forte, né? Mas a gente vai continuar, dar trabalho, né? E o Alex também, o prefeito, a pessoa muito boa, ele vai ajudar a gente, vai ajudar a empurrar o time para frente. Hoje falta um elemento muito bom. Eu esqueci o nome dele, você me queixou muito dele lá. Queixa do Cigano. Cigano, Cigano que faltou Cigano, né? Nossa, aquilo é um mar, cara. Mas não tem problema não, a gente vai superar. Mas eu entendo que foi uma boa partida, porque, nossa, foi jogando demais, eu adoro jogando demais. Olha que boa, que golzinho. Que gol maravilhoso. Nós temos talento, nós temos um grande talento, né? O Dito César, nós temos o Du, nós temos o Luiz Paulo, nós temos tanta gente boa, né? E a gente vai para frente. Eu, num momento lá, eu fiquei meio assustado que o pessoal estava lá, eu recebi o pessoal, eu os cumprimentei, né? Eu entendi. Certo. Então é o seguinte, mas você não estava lá, era nome minha já? É. E o seguinte, parece que não tinha jogadores, tinha só dois pessoas. Não, eles estavam guardando o pessoal, o pessoal trabalha, o pessoal tem compromisso. Eu sei que o pessoal estava preocupado, mas que... Não, não, a gente não pisa na bola. Aí, de repente, o time estava lá, eu fiquei, caramba... Não, você ficou daquele jeito, né? E a gente não faz coisa errada. Deu a impressão que não ia acontecer, porque o pessoal não apareceu, eu diria que ele apareceu todo mundo. Agora, com o apoio do prefeito nosso, né? O Alex, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa, né? Ele vai ajudar a gente. E a gente vai para frente, né? É, mas eu acho que está muito bom, né? Inclusive, muita gente já está tomando, assim, conhecimento, né? Não, lógico. Nós vamos pegar o Caldense, nós vamos pegar o Fenense, nós vamos pegar o time grande, o Atlético. Eu estou anotando que está havendo interesse de pessoal ir ao campo, né? A gente não para. Sabe? Porque o time bom, né? Então, traz pessoas. Se tiver apoio, a gente vai longe. Então, é o seguinte, vamos coger daquele escravo lá, não? Vamos? Lógico. Nossa, com o apoio do prefeito, do Alex, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa do bem. E a gente vai para frente. Né? Então... Essa é uma coisa boa, se não vai acontecer, ué. Sinceramente, eu gostei, né? Eu fiquei feliz com tudo. Faltou meio campo nosso ali, mas completamos com o na terça, e a gente está feliz, né? E eu estou feliz com todas as pessoas, com todo mundo que participou. Eu quero mandar um abraço para todas as pessoas que participaram, certo? Todo mundo foi maravilhoso com a gente, e a gente está feliz. Não estamos com o jeito. Não estamos com o jeito aí, nós estamos gravando aí, e você pode agradecer quem queira agradecer. Mas a gente não aceita derrota. É, derrota, eu não entendo que houve derrota, não. Eu acho que houve, né? Ambos, ambos ganharam, certo? Ah, perder o indicado hoje não pode. Não, isso é meu irmão. Um time de grande acontece isso. Não, isso é falta de conversar. Não, não. Então, eu quero te agradecer muito. Quero mandar um abraço para todas as pessoas, Liz Power, para todas as pessoas maravilhosas, né? Pessoas do bem, né? Muito obrigado, viu? Falou. Abraço.